O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou o Meilin. Eu visto o que eu quero, falo o que eu quero todos os dias, sem exceção. Eu nunca falo nada. Eu sei, é muita coisa. Mas eu não posso vacilar. Você é blanfumás blanfumás. Tem que ter foco, certo? Fortão! Esse vai ser o melhor ano de todos. E nada vai me atrapalhar. Isso aí! Do mesmo estúdio de Divertidamente e Os Incríveis. Meimei, o café tá pronto. Tô indo. Vai ser eu. Tudo certo aí? Tô um monstro vermelho nojento! Não olhe pra mim! Sai de perto! Isso já aconteceu antes? O que você disse? A nossa ancestral tinha uma conexão mística com os pandas vermelhos. Tate brincadeira comigo! A peculiaridade já existe em nossa família! Você tá tão fofa! Demais. Sempre piso uma calda. Eu sou uma berraça! Te amamos, Mei! É a nossa garota. Uou! Você voltou! Qualquer emoção forte vai libertar o panda. Abby, agora vai! Livere! Sabe o quanto é arriscado? Vai ser consumida pela fúria e o panda vai dominar! A sua fera! Ai! Meu! Eu! A vida toda eu fui a perfeitinha Mei! Mei? Mas parece que eu gosto da minha nova versão. Mamãe, olha! Não, Mei! Red! Crescer é uma fera! Em março de 2022!